Eu sou moradora de Bento Rodrigues, meu nome é Keila Bardelli Fialho e eu sou fabricante de geleia de pimenta biquinho. Meu nome é Arlisson, hoje eu estou trabalhando na atividade de trabalho, ocupação e renda, que tem como propósito fazer com que as pessoas atingidas retomem as suas atividades. O plantio começava no mês de julho com a fabricação das mudinhas e no mês de novembro começava a colheita. E essa colheita a gente estocava para quando fosse a entrestafa a gente tivesse a pimenta para a produção da geleia. Estamos buscando a retomada das suas atividades o mais rápido possível, fornecendo a eles o local e os recursos necessários para que voltem a produzir. A gente tinha um prédio que ficava na parte alta de Bento Rodrigues, onde não foi afetado pela lama. Lá era totalmente certificada pela Anvisa, tinha licença de funcionamento da prefeitura, era todo legalizado. Esse trabalho vem sendo uma fonte de renda para mim, para ajudar na minha família. E depois que aconteceu essa tragédia, a gente conversou com a Samarco, pediu para eles disponibilizar um espaço para a gente poder voltar a trabalhar, ter um pouco da nossa vida de volta. Aí eles se propuseram disponibilizar esse espaço aqui para a gente, para a gente estar voltando a trabalhar. O objetivo nosso, nesse caso das atividades das pessoas, é fazer com que elas retomem a sua renda. E a Samarco arca com os custos relacionados ao retorno da atividade e remunera através dos cartões de benefícios concedidos. Para que ocorra o retorno da atividade de produção de geleia, da associação, nós temos um grupo grande envolvido, temos uma equipe de projetos, uma equipe que trabalha com todo o planejamento da reforma do local, trabalha com todo o apoio logístico para que traga aqui as pessoas, os trabalhadores até aqui, para poder fazer atividade. A gente continuar trabalhando é um modo de esquecer um pouco de tudo o que aconteceu. É um recomeço para a gente. Nós vamos colocar dois freezers naquele canto para armazenamento de materiais, o fogão aqui no meio, e aí nós vamos fazer duas bancadas para poder fazer o almoço de um material que vocês precisam. Para a gente, vai ficar excelente, viu? Gente, vocês vão querer estar tão ansiosa para voltar a trabalhar. Se Deus quiser, nós vamos fazer voltar rapidinho.